Hoje a gente tá aqui no Estopa, inauguração, hoje estamos de vovorola Nosso turbão tá nos box, trocando a turbina Dá uma olhadinha nas naves que tem aí, tá aí meu brother, dá um salve aí Bidu Aí nosso vovorola, poucas pessoas sabem, mas esse é o nosso brinquedo de passeio E dá um liga na quantidade de carro que tem aqui, hein Dá um salve aí meu parceiro Brinquedão, hein, coisa linda Olha um brinquedão diferenciado aí Castellani tá aí também Olha o charme do brinquedo E a loja ficou animal, hein, mano Chama, polão GTizão Ai pai, para Golfizão, nave Olha essa cor, mano Pelo amor de Deus Getão Ai que coisa linda Até as Mercedes tá aqui, hein Dá uma olhada no Nipe como a loja ficou Insano, meu Esse gofo, que coisa linda Opa, dá um alô aí Salve aí, parabéns Ficou muito louco Ah, esse é vídeo? É, desculpa, cara Imagina Tô tirando, fazendo pose pra foto Errou Obrigado mesmo, valeu Prazer é meu, mano Valeu O Conhege vai tá aqui e vai ficar muito louco, hein Acompanha aí, galera Top, top, top É isso aí, ó Um degrau de cada vez Dá um salve aí, bichão Salve, rapaziada É nóis Fala um pouquinho do projetão aí Errou O que, do Voyage? Voyageão, tração traseira em breve pra vocês Toma É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto